Oi meus seguimores, como estão? Todos bem? Então gente, eu tô aqui no sítio ainda, vou dar uma descida aqui no mato para vocês darem uma olhada. Aqui tem os pés de limão, daí aqui ó, carreiro, que desce, mato para baixo, tem mais limão aqui, aqui tem um pé de mimosa, a mimosa cheirosa que nós falamos, só que já acabou as mimosas, ainda tem algumas aqui, agora já tá na época da florada, né, de novo, mas já acabou as mimosas cheirosas. Olha o portão aqui, ó galera, que divide, ó para cima a casa, daí aqui onde vai ser a lavoura, que já tá arado, e aqui o portão, aqui é o portão, que desce, olha aí, o E.T., o E.T. veio atrás de mim, o E.T., aí junto comigo. Ai, 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 esses cachorros são uma graça. Vou deixar o portão fechado, porque tem cavalo aqui, né, daí eles não podem subir lá para cima. aqui a divisa, olha só essa árvore, que gigante. Aqui foi tudo lavrado já, é um projeto que a minha sobrinha tem aqui, né, é uma plantação que eles vão fazer aqui, foi destocado, né, esse pedaço aqui. Ainda tô com tosse, gente, meu Deus. Nossa, passarinho. Olha só que árvore, Bruna. Grande. Hein, Cris? Depois vou dar um abraço nessa árvore. Minha amiga Cris, da Fênix Centimundos. Sempre lembro dela quando eu vou na mata. Vou descer mais até lá embaixo um pouco. É que tá ruim de andar aqui depois que foi feito esse lavrado aqui, né? Ficou ruim de andar. Antes era tudo mato, né, aqui. Olha só os espinhos aqui, ó. Misericórdia. Se atacar nesses espinhos aí já faz um estrago no couro. Então, essa aqui é a propriedade da família da minha sobrinha, né, o marido dela e os filhinhos dela. Então, eles estão cuidando. Lá pra baixo já é o mato mais fechado, olha. Mato, mato, mato. Mato mesmo. Ai, eu desci sozinha pra cá. Olha só, pessoal. Vai embora lá pra baixo o mato. Eu não vou me alongar muito lá pra baixo, sozinha. Não conheço aqui, né? Então, é complicado. Vou esperar, se eu puder, ter a oportunidade de descer lá pra baixo. Ó, o ET tá me acompanhando. Daí eu vou e mostro pra vocês. Mas não sei se eu vou. É muito longe. Lá pra baixo. Opa. Olha só, galera. Tem uma árvore aqui. Essa caiu mesmo, ó. Caiu, não foi cortada nada. Ela caiu. Então, galera. Então, pessoal. É isso que eu queria mostrar pra vocês aqui um pouco. Né? Dessa propriedade aqui. Tem muito mais pra ser visto lá pra baixo. Só que é muito longe. E eu sozinha, eu não me aventuro, sabe? Em lugares, assim, que eu desconheço. Entenderam? Mas... Tranquilo. Já estamos aí. Já fiz um pouco do vídeo pra vocês. Quero deixar um grande abraço pra todos vocês que me seguem aí. Beijo. E, ó. Tchau. Amo todos vocês. Até loguinho. Like. Comentário. Breve eu voltarei. Beijo, galera. Até já.